Abado irmão, amada irmã, nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, a Igreja faz memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. No Evangelho de hoje, Jesus respondeu aos fariseus, É verdade, o reino de Deus não vem com alarde e esplendor, mas na pequenez do nosso ser e na fragilidade da nossa vida. O Evangelho de hoje não fala do fim do mundo, mas do sentido da vida, de cada um de nós e da presença do reino de Deus, na decisão de cada um por Jesus. O importante não é saber quando e onde vem o reino, mas como vivê-lo, colocando em prática as orientações dadas por Jesus. Mais do que estar no templo, o reino está entre nós e no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.